Beleza! Aí ó, caramba, muito tempo já de canal do YouTube e nunca fiz um vídeo sobre a importância de ser doador, né? Sobre a doação de sangue. A gente tem há muito tempo que faz doação, gosto muito de meio ambiente, né? A natureza sempre faz com que a gente se sensibilize com as causas da vida e como ambientalista que sou, e trabalho muito nesse sentido, a melhor forma de você preservar a natureza é preservando vidas, né? E preservar a vida, não existe maneira maior do que se você se doar naquele irmão, né? E doar em todos os sentidos. E doar sangue é uma das coisas mais fantásticas que existe. Doar sangue é fundamental, é fenomenal, é você ter a capacidade de se resgatar no outro, né? No irmão, compartilhando vida. Então é isso, né? A gente precisa muito resgatar valores humanos, né? Em termos de se falar em tanta violência, em tantas coisas negativas, que a gente resgate vida. Que a gente possa doar, que a gente faça a doação, né? Sempre. Vamos ser doadores. E aqui no Hemocentro de Quirinópolis, né? Que já existe desde 2005, tem o pessoal aqui todo do Hemocentro, que faz um trabalho fantástico, né? Todo mundo, o pessoal da enfermagem, o pessoal da triagem, do lanche. O Hemocentro está aqui, né? E já existe há mais de 14 anos e tem pessoas que até hoje, na cidade de Quirinópolis, não conhecem, não sabem o Hemocentro. Aqui perto é o Hospital Municipal. Então, vamos ser doadores. Vamos doar. Vamos doar a vida. Vamos partilhar a vida. Partilhar o bem. Sem olhar a quem. Esse é o maior vitidão que Jesus deixou de gratidão e de vida pra gente. Ele ensinou muito que a gente tem que ser, fazer um bem sem olhar a quem. Obrigado, pessoal. Vamos doar.